E aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Então, vim falar pra vocês que eu fico falando aí que eu jogo bem, que eu bagunço, mas na verdade eu não jogo nada, eu falo que eu sou titular, mas o meu lugar mesmo é no banco de reserva, eu falo lá em casa que sou eu que mando, mas quem manda é minha mulher, sou sempre eu que lavo a louça, limpo a casa, faço tudo, né? Eu dou carona pros caras do time aí só pra eu poder jogar mesmo, sabe? Eu também às vezes nem jogo e acabo pagando a quadra dos outros, então esse cara que joga, que bagunça, é só uma ilusão, na verdade eu não jogo nada e ainda por cima eu chego fardado no jogo, chego até de caneleira, aí não vamos ganhar de quem com um cara assim, né? Tá, rapaziada? Desculpa aí, mas essa é a verdade aí, valeu! Com qual das pernas eu chuto, eu vivo falando que eu sou o Veloz, que sou o Papa Léguas dos Pampas, mas não tenho velocidade nenhuma, eu não volto pra marcar, não ajudo, não consigo correr, só jogo futebol porque meus amigos me chamam pra completar time e porque eu ajudo na hora de pagar o churrasco, se não fosse eles eu não iria jogar nada, não ia ter nenhum jogo pra jogar. Então, é isso, beleza pessoal? Tamo junto, valeu! Ô Didi, a gente não combinou de fazer o vídeo do 1º de Abril pra mentir pra galera? Sim, mas foi o que eu fiz, né? Mas tu falou a verdade, cara? Verdade, moleiro! Sim, que tu não joga bem, que tu tem só dois gols, que os caras te chamam só pro churrasco, que a gente te chama só porque é teu amigo... Isso aí é mentira, né, moleiro? Eu quero mentir tudo, mentira, tu sabe que eu chuto bem com as duas, eu sou ambidestro, eu tenho mais de 500 gols, sou multicampeão do Inter. Caralho, te combinou de fazer o vídeo aqui do 1º de Abril. Mas foi então que eu fiz, moleiro, eu só mentir, eu falei só mentira, pô. Sim, sim, sim. Tu, eu ia falar pra ti, eu ia falar, acho que tem que fazer de novo, produção, ô produção, ô produção, você vai fazer de novo, hein? Tá bom. Fazer de novo, porque falou tudo da... É o dia da mentira, moleiro. Então, cara, tu falou só a verdade. Não, tu que falou a verdade. Não, eu falei mentira, o pessoal sabe que o pai é um veneno, né, o pessoal sabe que eu jogo, né. Ô, moleiro, tu falou tudo da verdade, pô, era só pra que o público te fale a verdade, velho. Não, não, não. Que isso, o dia não é o dia da verdade, moleiro, por favor, né. É isso, eu falo pra ti, né, não é o dia da verdade. Senta aí, grava de novo. Não, não, tu que vai gravar de novo. Grava de novo, tá bom, tu vai gravar. Arruma aí, grava de novo, tem o que tu falar. Vamos, moleiro, senta aí. Xipou. Tem que fazer de gravar de novo. Ação, tchau.